E olha, susto hoje durante a tarde na área central de Londrina. Como você viu no início do programa, né? Um elevador chegou a pegar fogo e mobilizou o corpo de bombeiros. Por sorte, ninguém se feriu. Em pleno centro de Londrina, a correria gigantesca. Pessoas saíram do prédio após um princípio de incêndio. No imóvel localizado na Alameda Manuel Ribas, funciona uma financeira e uma escola de idiomas. Os funcionários ficaram assustados. O elevador começou a sair fumaça e a gente saiu, né? Chamou o bombeiro e daí a gente só saiu. Agora a gente está esperando. Para todo mundo sair de dentro do prédio, para ver se não tinha nenhuma no fundo, daí o pessoal saiu e está todo mundo aqui sem entender nada. O nosso medo era pegar fogo em tudo, né? Pegar fogo e todo mundo saiu correndo. Os bombeiros chegaram rapidamente e controlaram as chamas. Um exaustor foi utilizado. Depois que o prédio foi evacuado, o equipamento foi colocado na porta do elevador. Neste momento, o cheiro de fumaça é muito forte. O objetivo dos bombeiros é que toda a fumaça saia do prédio, que tem dois andares. Por isso a importância deste trabalho. E logo depois eles vão verificar o que poderia ter acontecido. Mas a suspeita é que foi um curto circuito. Muita fumaça no prédio, um princípio de incêndio no fosso do elevador, na fiação que alimenta o prédio. Essa fiação queimou e provocou muita fumaça. Como estava no fosso do elevador, essa fumaça invadiu todo o prédio. O elevador do prédio foi interditado pelos bombeiros. E uma investigação vai apurar como estavam as instalações elétricas do prédio. A suspeita é maior que seja um curto circuito. A gente chegou a identificar vários fios queimados ali no local. Então a gente conseguiu retirar o pessoal. A primeira coisa que a gente fez foi evacuar o prédio. E identificamos o foco e retiramos a fumaça com o nosso exaustor. Mais de 100 pessoas estavam no local. E ninguém ficou ferido. As pessoas estavam em salas de aula, já passando mal com essa fumaça. Então quando a gente chegou, a gente pediu que todos saíssem para que não houvesse nenhum risco de o pessoal passar mal.